Ahem Ahem Eles correndo, ó Eles tão correndo o cabelo Ah, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Eles correndo, ó, eles correndo É, de palha, de palha, de palha Eu quero a sledge, eu quero a sledge Eu vim pegar minhas flashs que estão por aqui. Cuidado, tá mole. Vocês vão ser nossos vizinhos, cara. Vocês vão ser nossos vizinhos, cara. O nariz fogando. Vocês vão ser nossos vizinhos. Onde é essa casa? Vou mostrar uma casa aleatória. Aquela ali, ó. Vem cá, velho. Eu vou pegar a pedra aqui. Essa pedra aqui... É, tipo, você perdeu a pouco. Começamos a pouco. Jogo uma casa... Ah, tá. Essa casa tá mostrando. Começaram hoje no jogo? Ou só na segunda? Eu no jogo. E no servidor também. Vixi... Tomei na promoção. Não, ele já joga há bastante tempo. Beleza. Beleza, então. Beleza, então. Vocês são um casal? Vocês são um casal? Não? É, o que que tem... A gente é um casal aqui, ó. O que que tu acha de um casal de... Entre um negro e uma branca? Cagaram pra gente, tá ligado? Ah, tá. Vou dar um tiro pra cima e vou mandar eles prestar atenção. Não, 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 velho. Não, 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 não. Eu vou pedir que a gente é louco. Amiga, ele tá com o telefone, tá? Pera só quando eu falo! Pera só quando eu falo! Ah, velho. Cê tá louco, velho. Cê tá louco, velho. Cê tá louco, velho? Cê tá louco, velho? Cê tá louco, velho. Cê tá louco, velho. Tô chorando, velho. Nossa, eu passei na frente! Quanto é com medo. Ai meu deus, é muito bom, eu to chorando Dai eu vou chegar lá que nem louco agora, vou pegar minhas flash Tem alguma coisa que explode isso ai? Oh, me devolve as flash ai Pagando de louco, ta ligado? Calma ai que ele vai te devolver, ele quer as flash de volta, devolve pra ele Finge que não era esse Pera ai que ele ta se curando, ele ta morrendo Ta se curando Finge que era mais Ele vai te dar tipo 10, tu fala que era 15 flash Eu vou meter um gritão mais Daí tu da um tiro pra cima Pera ai que eu to levantando ele Meus deus, que que aconteceu com ele? O Pascolito Ele caiu no chão Ele caiu no chão Ele caiu no chão Cadê as flash? O que nós ta juntando pra fazer a nossa cama Ele ta pegando Ele vai dar as flash Mas só isso Não! Não só isso Não dá uma cruzada Euertaincie try Deixa eu ver na puta! Toque, toque! Toque, toque! Eu me cago na história! Eu me cago na minha casa! Quer ver? Tomar um cifocão, véi! Nossa, que bagulho que vocês tão conseguindo ver! Que lixo, mano! Olha isso! Tô falando! Ô, Gui, você vai fazer essa desgraça me atirar, mano! Ai, eu consegui! 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 Nossa, tem um tanque vindo ali, maluco! Ai, consegui! Pegamos isso tudo! Eu só não posso morrer agora! Tá truque, véi! Caralho, véi! Pareceu um tanque, véi! Vai lá, vai lá! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!